Doutores e trabalhadores rurais e que têm interesse sobre o agro agora podem encontrar uma variedade de conteúdo disponível no aplicativo do Senar. A plataforma está disponível gratuitamente e pode ser baixada pelo celular. Confira na reportagem de Emerson Willian. Está disponível para download gratuito o aplicativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. A ferramenta centraliza informações e os serviços que são oferecidos aos produtores e trabalhadores rurais, alunos e qualquer pessoa interessada, como explica o superintendente Lucas Galvão. Nós temos na plataforma, no aplicativo, todos os cursos que o Senar tem para oferecer, a agenda de curso por município, por cadeia produtiva. Temos também todas as ofertas de cursos técnicos disponíveis na plataforma e no aplicativo. Nós possuímos também lá informações para o produtor rural, como cotação de mercadorias, como soja, como bovinos. Temos também previsão do tempo e uma série de funcionalidades de outros organismos, como por exemplo, junto a Iagro, junto à Receita Federal, todos os compromissos fiscais, tributários, as datas que os produtores têm que ficar atentos. O aplicativo também vai funcionar como uma conexão entre produtores e pessoas que buscam oportunidade de emprego no meio rural. Por lá, serão disponibilizadas vagas de emprego e os candidatos podem deixar os currículos no próprio sistema. Todos os mais de 170 cursos ofertados pelo serviço também estão disponíveis no aplicativo pelo Senar Play, assim como os certificados de conclusão que poderão ser baixados. Em pouco mais de uma semana de lançamento, o aplicativo já soma mais de mil downloads nas plataformas digitais. A ferramenta está disponível gratuitamente na Apple Store e no Google Play, através de qualquer aparelho celular. Para utilizar a plataforma, basta efetuar um cadastro informando alguns dados pessoais. O Senar faz parte do sistema FamaSul, que atua no desenvolvimento sustentável do agronegócio sumato-grossense.